Estamos conscientes de que essa entrevista com o padre Christian Salanson sobre o pensamento de Christian de Chargé levanta questões fundamentais sobre a teologia do encontro das religiões, que continua a ser um campo muito vasto. É por isso que esse filme é o primeiro de uma série em que a Net for God irá reunir diferentes pontos de vista sobre esse assunto. O Freedom! O Freedom! O Freedom! O Freedom! O Freedom! O Amém! A CIDADE NO BRASIL O chamado de Deus que eu ouvi, eu o dediquei a este estranho que não tem casa na terra. Porque ele teve que deixar seu país e sua família para ir a um outro que Deus o mostrou. E o mesmo chamado me consagrou a estabilidade neste mosteiro, para me encarnar com todos os habitantes deste país, esta cidade de Deus, para fazer desaparecer todas as fronteiras das nações, raças e religiões. Cristian de Chergé, sacerdote francês, era o prior da comunidade de monges de Tiberino, monastério cisterciense na cordilheira do Atlas, na Argélia. No ano conturbado da Argélia, em 1996, enquanto a maioria proclama o Islã como a única religião natural e nega o direito de expressão de uma religião diferente, sete desses monges foram levados e sequestrados por dois meses antes de chegarem ao fim trágico. Dois irmãos, Amdê e Jean-Pierre, sobreviveram à tragédia. Graças a eles, Nossa Senhora de Atlas continua não mais na Argélia, mas em Marrocos, no mastério de Midel. Hoje, Cristian Salonçon, sacerdote francês, diretor do Instituto de Ciência e Teologia das Religiões em Marseille, autor do livro Cristian de Chergé, uma teologia da esperança, nos convida a entrar na originalidade da vida e do pensamento de Cristian de Chergé. Cristian de Chergé, com a sua experiência, desenvolveu um pensamento teológico que se elaborou à sombra da vivência de um diálogo com os cristãos da Argélia, com os muçulmanos, os vizinhos do mosteiro e também com a grande tradição religiosa, que é o Islã. Eu acredito que Cristian e seus irmãos são como um presente que foi feito para o mundo e a Igreja, para nos ajudar a viver esta nova era onde nós estamos, que é, às vezes, um tempo de grande diferença religiosa, de pluralidade religiosa e de profundas procuras espirituais. O problema da Argélia toca de perto o Cristian de Chergé. Este país, traumatizado pela colonização de 1830, marca sua infância. Na idade de 5 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ele mora neste país com a sua família. De volta à França, em 1945, Cristian escolhe tornar-se padre. Assim, ele entra aos 19 anos no Seminário de Carmelitas, em Paris. Em setembro de 1958, os seminaristas de sua classe devem interromper seus estudos para concluir o serviço militar. Essa geração é esta da Guerra da Argélia, que provoca 200 mil mortes e que, em 1962, conduziu à independência do país. Chamado a servir em julho de 1959, Cristian de Chergé tem 23 anos, e, como ele disse mais tarde, fui lançado no conflito da época, sem preparação ou explicação. E lá, sua vida será completamente mudada, porque ele encontrará um homem com quem ele terá uma amizade profunda. Era Mohamed, o guarda-campestre, um homem analfabeto, pai de família. Um verdadeiro encontro vai se operar entre esses dois homens. Eles farão muitas trocas ao nível da fé. Com Mohamed, este muçulmano, pai de dez crianças, nosso diálogo era de uma amizade calma e confiante, que Deus tinha para o horizonte, acima da batalha. Ele sabia que eu era um seminarista, e eu ouvia praticar orações e jejum com um coração alegre. Cristian escreveu um ano mais tarde, este homem libertou a minha fé, e aconteceu uma tragédia. Um dia, eles foram pegos numa emboscada, e Mohamed protegeu Cristian, dizendo, não se preocupe, porque ele é um homem que é amigo dos argelianos, dos muçulmanos, não se preocupem. Mohamed tomou a sua proteção, sua defesa, e foi encontrado morto dois dias depois, ao lado de seus poços. Este evento é perturbador para Cristian de Chergê. Ele viveu como uma grande tragédia. Ele não falou disso por um longo tempo, e pouco a pouco, ele desabafou o sentido deste evento. O sangue deste amigo, assassinado por se recusar a comprometer-se com o ódio, eu soube que o meu chamado para seguir o Cristo deveria ser de viver, mais cedo ou mais tarde, neste mesmo país onde me foi dado a prova do amor maior. Ele ficou muito impressionado porque Mohamed deu a sua vida, e ele deu a sua vida como Cristo. Mohamed, um muçulmano, deu a sua vida como Cristo. Sim, um muçulmano imitou o Cristo no dom da sua vida. Então, podemos olhar diferentemente para os muçulmanos. Mohamed sabia que ele estava ameaçado. Cristian sabia também. E Cristian havia dito a ele, você sabe, eu vou rezar por você. E Mohamed respondeu, eu sei que você reza por mim, mas você sabe também que os cristãos não sabem como rezar. Com certeza, esta frase feriu Cristian. Ele pensou, não há dúvida de que o testemunho da igreja dado a Mohamed a respeito da oração cristã não corresponde ao que é a verdadeira oração cristã. Em todo caso, Cristian recebe um chamado a rezar. É por Mohamed, um muçulmano, que ele recebeu o seu chamado para se tornar um monge. Onde? Na Argélia. Ou? Na Algérie. Assim começou uma peregrinação à comunhão dos santos, onde cristãos e muçulmanos e muitos outros com eles partilham a mesma alegria filial. Pois, eu sei que posso fixar minha esperança pelo menos em um muçulmano, este irmão bem amado, que viveu até a sua morte a imitação de Jesus Cristo. Ordenado padre a Paris em 1964, foi na abadia de Egbelle que Cristian de Chergé viveu 18 meses de formação monástica antes de partir à Tiberina, em janeiro de 1971. Poucos cristãos e menos ainda monges tomam um caminho com o encontro espiritual com os muçulmanos. O Conselho Vaticano II abre as portas da Igreja Católica reconhecendo que ela não rejeita nada do que é verdadeiro e santo nas grandes religiões. Eu cheguei no Monte Atlas, a mil metros de altitude, em uma população pobre, mas sorridente, crentes e respeitosos do religioso, quem quer que ele seja, na condição que sua vida corresponda ao que ele ensina. Nesta terra, onde os cristãos são uma minoria, 50 mil, no meio de 25 milhões de argelianos muçulmanos, a vida na comunidade formada por 10 monges se organiza na oração e trabalho. Sete vezes por dia, os monges se encontram para rezar juntos. A Tibirina, eles vivem uma grande proximidade com os moradores, pois decidiram de não ajudar as pessoas, mas de viver em parceria com elas trabalhando o terreno da abadia. os 10 hectares que eles guardaram, pois, no momento da reforma agrária, teram os 400 hectares que tinham. Eles trabalham os 10 hectares com os moradores, num contato diário e uma vida de paridade cooperativa. É assim que ao longo dos anos se forma um diálogo espiritual com os vizinhos do mosteiro na simplicidade das trocas cotidianas. Christian de Chergé, fluente em árabe, alimenta-se das parábolas da vida. O outro me toca. Mesmo se ele é outro, ou estrangeiro, ele é meu irmão muçulmano. Sua diferença tem sentido para mim naquilo que eu sou. Eu evito modelar o outro a partir da ideia de quem eu sou, daquilo que a minha igreja me transmitiu, e mesmo daquilo que ela pode me dizer atualmente. Essa experiência da vida monástica e a partilha do cotidiano com seus vizinhos muçulmanos podem dar origem a uma fertilidade teológica? Acho que a fertilidade teológica ela vai se desenvolver de maneira muito decisiva na experiência da oração. Em 75, quando Christian vai pronunciar seus votos definitivos, a comunidade se redefiniu como orante no meio dos outros orantes. E por Christian, sua oração será realmente esta. Eu estou numa relação de oração com outros crentes. e há uma experiência fundadora para Christian que se passou em 75. Ele disse que era de noite, após as completas, em oração silenciosa, e um muçulmano que veio para a pousada da abadia se colocou ao lado dele para lhe pedir se ele poderia rezar com ele. Então, começou uma oração comum em que alternava a oração cristã e muçulmana. Disseram juntos o Pai Nosso, pois este muçulmano conhecia a oração. Eles também disseram o Magnificat. Christian falava um verso e o muçulmano repetia, etc. Eles rezaram assim. O muçulmano não conhecia o Magnificat, mas o Christian dizia em versos e o muçulmano reprena. Este muçulmano veio à pousada com um amigo que era cristão e este amigo o procurava em todo lugar no mosteiro, até que os encontrou, os dois em oração, e ele veio se juntar a eles e os três oraram juntos por três horas. Um ano mais tarde, em 1º de outubro de 1976, depois de seus votos perpétuos, Christian afirma. Este evento não é um sonho, é um fato. Como tal, ele encarnou a grande esperança do meu chamado e me fez viver no espaço de três horas o que a minha fé viverá somente na eternidade. de Deus. Então, quem é Deus? E qual o Deus do Islã para Christian de Chergé? Primeiramente, ele é o mesmo que o nosso. Christian de Chergé aprendeu muito cedo que era o mesmo Deus. Ele disse que, quando ele era criança, na Argélia, ele ficou intrigado por ver os homens ajoelhados na calçada rezando. Então, ele perguntou à mãe o que faziam esses homens. Sua mãe havia dado a recomendação de não zombar, mas de ter um grande respeito. Ela disse, eles rezam a Deus. e ele disse, nessa idade, eu soube que o Deus do Islã e o Deus de Jesus Cristo eram o mesmo. Nós temos a fé no mesmo Deus. Então, estamos unidos na fé ao mesmo Deus. Como o próprio concílio diz particularmente na Constituição Dogmática sobre a Igreja, os muçulmanos conosco adoram o Deus único. Não somente eles adoram o único Deus, mas tem um só Deus. Então, é o mesmo. Em 89, após cinco anos como priori da comunidade, Christian de Chergé disse durante uma conferência em Roma, no Pontifício Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos. Por 30 anos, trago em mim a existência do Islã como uma importante questão. Tenho uma imensa curiosidade sobre o lugar que ele tem no plano de Deus. Eu penso que somente a morte me dará a resposta que espero. Ele não diz que o Islã é a parte do plano de Deus. Primeiro, porque ele diz que não sabe. Como compreender o Islã, o nascimento do Islã, ele não levou a cabo uma declaração desse tipo. No entanto, ele acredita que o Islã tem um lugar no plano de Deus. Ele diz que não sabe o lugar, mas ele acredita que o Islã tem este lugar no plano de Deus. E então, ele diz que ao invés de tentar adivinhar o que a priori seria o lugar do Islã no plano de Deus, é melhor acreditar que existe um diálogo para o Islã e entrar num diálogo. E é através do caminho do diálogo que descobriremos o que Deus nos quer fazer descobrir. É a ignorância sobre o outro que o conduz ao encontro? Exatamente. a ignorância e a esperança. Exatamente. É a ignorância e a esperança. São ambos. Ignorância, porque ele não sabe. E a esperança, porque ele está certo de que estamos todos unidos no coração de Deus. Somos duplamente irmãos com os muçulmanos, porque todos nós somos pródigos e perdoados. e perdidos e perdidos. Então, para Christiane de Chergé, para entrar em relação com o Islã, o ponto de partida é justamente essa visão, o desejo de Deus de nos reunir. Qual é exatamente o seu ponto de partida? Então, na minha opinião, esta é a chave para a sua teologia. se eu utilizasse uma palavra grande que é central para ele, será a escatologia. Isso se chama escatologia na teologia cristã. A escatologia não é somente o que nos tornaremos mais tarde, quando morreremos, mas é o hoje, o estar realizado. As últimas palavras de Jesus na cruz é tudo está consumado. O que é consumado? A salvação do mundo está consumada. Qual é a salvação do mundo? Entre outras coisas, que estamos todos unidos, todos reunidos no coração do Pai. Eu acho que o Conselho disse isso em Ad Gentes, no decreto sobre a atividade missionária número 2. O plano do Pai é que os homens estejam todos reunidos na mesma mesa. O Pai é o amor na sua fonte. É uma citação do Conselho. É o amor na sua fonte. E Ele quer reunir em sua mesa os homens de todas as tribos, línguas, etc. Por isso, precisamos iniciar a partir da comunhão dos santos. Nós estamos em comunhão uns com os outros. Isto é a comunhão dos santos. Você conhece esta bela visão do Apocalipse? Eu a leio atualmente. eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as raças, todos os países, todas as línguas, etc. E então, o ancião me perguntou quem são essas pessoas e de onde elas vêm? Tenho muito cuidado para responder a pergunta, porque eu troco um pouco o texto. Não que eu saiba, eu não sei se eles vêm somente da Igreja Católica. Eu não penso assim. E então, o que eu respondo ao ancião do Apocalipse? Senhor, é você quem sabe. E o que diz o ancião naquele momento do texto do Apocalipse? Ele vem da grande tribulação. Lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. E o que eles viveram? Eles viveram o mistério pascal. Eles passaram da morte para a vida. O mistério pascal não é somente aqueles que acreditam em Jesus que o vivem. É todo homem, como nos diz o concílio de número 22 de Gaudium et Spes. É todo homem que Deus conhece. Todo homem é chamado a viver o mistério pascal. Esta é a comunhão dos santos. Ela ultrapassa todas as nossas expectativas. Doze mil destes, doze mil daqueles. Doze mil é um número perfeito. Assim você pode ir. Eu cito Christian de Chergé. Doze mil muçulmanos, doze mil budistas, doze mil hindus. É uma multidão enorme. Essa é a comunhão dos santos. E esta comunhão dos santos que se realiza em Deus, devemos encarná-la hoje. É isso que diz Christian. A esperança é acreditar na comunhão dos santos ao ponto de encarná-la hoje. Quando eu encontro um irmão muçulmano, se eu tenho confiança que já estamos sentados na mesma mesa do Pai como pródigos perdoados, eu entro no diálogo de maneira diferente quando eu não faço pré-julgamentos do que ele acredita e do que eu acredito. pois aí existe uma grande lacuna. Não, não podemos partir. Não podemos partir sobre o fosso das diferenças. Partido do ponto que estamos reunidos na mesa, nós veremos aparecer nossas diferenças e nós as respeitaremos na formidável esperança que estamos reunidos à mesa do Pai. Temos hoje como missão nas pequenas relações que encarnar, dar um rosto a esta comunhão dos santos. Foi assim que em março de 79 começa-se no mosteiro de Tibrin o grupo Ribá e Salam, o vínculo da paz, onde cristãos e muçulmanos procuram reconhecer e desenvolver os laços espirituais que os unem. Símbolo deste laço, os sinos e o chamado para a oração dos muçulmanos se sucedem no interior do mosteiro, onde a partir de 88 os monges emprestam uma sala vizinha do mosteiro para transformá-la em sua mesquita. Em 89, Christian de Chargé escreveu É difícil não acolher o convite à oração, de onde quer que ela venha, como um lembrete da comunhão que existe no coração daquele a quem nos dirigimos com o mesmo abandono. Há algo da face de Cristo em nossos irmãos muçulmanos. É por isso que podemos receber uns aos outros. Não que os muçulmanos tenham coisas que o Cristo não nos teria revelado. A revelação é total e completa para nós em Jesus Cristo. Este não é o problema. mas há aspectos que os muçulmanos têm e que podem fazer eco, que virá despertar coisas em nossa própria fé. Isto é o diálogo. O diálogo não é trazer ao outro aquilo que eles não têm, mas que os outros revelem em nosso próprio coração as coisas que portamos. Em 93, Cristiano Chergé testemunha o capítulo geral da Ordem Cisterciense. É dado ao cristão que eu sou de fazer uma experiência autêntica e espiritual. através daquilo que o outro recebeu para manter o gosto de Deus, que é o chamado à oração, exclamação ejaculatória, gesto de partilha. Versículo do Corão, pois eu acho possível uma verdadeira léxio divina do Corão em árabe, especialmente tão próximo ao ambiente original das Escrituras. Sim, Cristiano lê o Corão. Ele faz a léxio divina, ou seja, uma leitura meditada e orante da Escritura. Obviamente, ele medita e reza com textos bíblicos, mas ele medita também e reza também com o Corão. E diz que de vez em quando é dado também pelo Corão a experiência extraordinária do surgir da Palavra. A palavra surgimento, disse ele, é no seu texto como um atalho para o Evangelho. E então, ele fez a experiência da Palavra de Deus lendo as Escrituras do Corão. Podemos falar de uma experiência espiritual? Completamente. É uma experiência espiritual, uma experiência da Palavra de Deus através da leitura do Corão. E temos a impressão que ele compreende o Corão à luz da Palavra de Deus. Podemos dizer isso? Sim, você pode dizer isso. Quero dizer, nunca se compara o Corão e a Bíblia. Não se deve comparar. A comparação é mortal. O que ele faz? Ele deixa ressoar um no outro. Portanto, é realmente um diálogo entre as Escrituras. Ele compreende o Corão à luz das Escrituras Bíblicas e ele compreende as Escrituras Bíblicas às vezes pelo Corão. Um faz eco ao outro. As Escrituras se falam ou uma Escritura faz falar à outra. As Escrituras se falam ou uma Escritura faz falar à outra. É ainda mais justo dizer isso. Uma Escritura faz falar à outra. Outro ponto que é sem dúvidas também muito importante para Christian é a sua aproximação do Cristo. É o seu entendimento do Cristo. O Cristo, muitas vezes, nós o fechamos a figura histórica de Jesus de Nazaré e nós temos razão porque ele se encarnou em Jesus de Nazaré. Estamos certos, mas para Christian, o Cristo é muito mais que isso. O Cristo é a palavra, é o verbo por quem todas as coisas foram feitas. É a palavra em que tudo subsiste. Tudo isto são as citações nas Escrituras. É o verbo. E o verbo está presente nos muçulmanos, está presente no Islã. Cristo está presente no Islã. E ele cita uma frase de Teilhard de Chardin que eu amo muito. Ele diz, eu creio que a igreja é ainda uma criança. O Cristo em que ela acredita é imensuravelmente muito maior do que ela possa imaginar. O Cristo é imensuravelmente maior do que nós imaginamos. E então, Christian tem esta palavra audaciosa, ele diz, Allah Akbar. Mas ele também diz, Cristo Akbar, Deus é o maior, sempre maior. é a oração dos muçulmanos. Deus é maior e o Cristo também é sempre o maior. Nós, na nossa fé cristã, podemos dizer que o Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Aquele que nos salva, o único salvador. Podemos então considerar o Islã como uma via de salvação? Eu não acho que o Islã seja uma via de salvação, mas eu também não penso que o cristianismo seja. Porque eu acho que só existe um salvador, o Cristo, e ele não se limita ao cristianismo. Então, eu sei o que a igreja disse, que ela tem os meios da salvação, que a ela foi dado os meios da salvação através das escrituras e os sacramentos, e eu acredito nisto profundamente. Mas o termo do caminho de salvação, eu não gosto muito de utilizar-o para qualquer religião que seja, nem mesmo a minha na qual estou tão unido. Mas eu prefiro reservar o termo salvação somente para o Cristo. Só o Cristo é o mediador, porque só através dele o mundo vai ao Pai. E o mundo inteiro, incluindo o que está perdido, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. assim, o mundo vai para o Pai, em Cristo, através de Cristo, e isso se aplica àqueles que pertencem a outras tradições religiosas, como é para os cristãos. em 1995, enquanto a Argélia está enfrentando um ciclo terrível de violência, os monges optaram por permanecer com seus vizinhos, enfrentando inseguranças diárias. Para a homilia da quinta-feira santa, Christian de Chargé partilhou sua meditação sobre a fraternidade vivida por Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Ele amou os seus até o extremo, todos os seus, eles são todos a ele. Ele tanto amou a humanidade que ele lhes deu o seu único filho. O verbo se fez irmão, irmão de Abel e também de Caim, irmão de Isaac e Ismael ao mesmo tempo, irmão de José e os outros onze que o vendeu, irmão das planícies e das montanhas, irmão de Pedro, de Judas e de um e do outro que está em mim. Chegou a hora de Deus aprender o quanto custa entrar em fraternidade. A fraternidade na Argélia pergunta-se como nomear as pessoas que cometem maus tratos, sejam eles muçulmanos ou do exército? Como caracterizá-los? Terroristas? Para Cristian, ele não os chama terroristas, ele os chama os irmãos da montanha. A Tibirine nunca usou-se a palavra terrorista, diziam os irmãos da montanha e os soldados que faziam o mesmo que os outros, eles foram chamados os irmãos da planície. Você vê a experiência da fraternidade, ele vai vivê-la assim. Em seguida, ele vive um episódio dramático em 93, quando o bando armado do GIA, chefiado por Siá Atiá, que mataram 10 ou 12 croatas 15 dias antes, chega a ele e pede para levar o irmão Lucas que era médico. E ele pede por medicamentos e dinheiro. E conclui dizendo a Cristian, de qualquer forma, você não tem escolha. Cristian responde, sim, eu tenho uma escolha, eu terei sempre uma escolha. E começa com o Cristian um diálogo. Não é fácil. Poucos dias antes do seu rapto, Cristian do Chergê partilha. Naquela noite, eu era responsável pela guarda dos meus irmãos. mas também guardião deste irmão que estava na minha frente e que poderia descobrir nele outra coisa além do que ele se tornou. E é um pouco isto que se revelou na medida onde ele cedeu, onde ele fez o esforço de compreender. E então, depois eles se perguntaram sobre o que deveriam fazer. Os monges decidiram ficar. Por que? Em fidelidade à sua vocação, sua vida, fidelidade para com a Argélia, para com os vizinhos, aos muçulmanos, ao Islã e a fidelidade para com a igreja da Argélia. Em 21 de maio de 96, Christian de Chergê é assassinado com seis outros irmãos. Em dezembro de 93, ele começou a escrever seu testamento. Se acontecer um dia, e poderia ser hoje, de ser uma vítima do terrorismo que agora parece pronto a engolir todos os estrangeiros que vivem na Argélia? Gostaria que minha comunidade, minha igreja, minha família se lembrassem que minha vida foi dada a Deus e a este país. Obviamente, minha morte parece justificar aqueles que apressadamente me julgaram ingênuo ou idealista, que digam agora o que eles pensam. Mas há aqueles que devem saber que será, enfim, libertada a minha mais prolongada curiosidade. Agora eu posso, se agradar a Deus, mergulhar meu olhar naquele do Pai e contemplar com Ele seus filhos do Islã, como Ele os vê, todos brilhando com a glória do Cristo, fruto de Sua paixão, cuja alegria secreta será sempre de estabelecer a comunhão e de remodelar a semelhança, jogando com as diferenças. Neste obrigado, onde tudo é dito agora da minha vida, certamente incluo vocês, amigos de ontem e de hoje. e você também, meu amigo do último minuto, não sei o que você fez, sim, é a você também que quero agradecer e que este adeus seja destinado para você. Que nos seja dado de nos encontrarmos ladrões felizes no paraíso, se isto agrada a Deus, nosso Pai, Pai de ambos. Amém. Para este mês, podemos orar para as relações entre cristãos e muçulmanos na Argélia. A palavra deste mês está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O martírio dos sete irmãos é um testemunho admirável. Mas alguns que estão escutando esta entrevista com o padre Christian Salonçon sobre o pensamento de Christian de Chergé poderiam ser desencorajadas de evangelizar os muçulmanos. Os próximos dois filmes da Net for God vai tentar responder a este desafio. De todas as nações, fazeis discípulos. o padre Christian Salonçon Amém. Amém.